A flecha no beat Acertando tudo Respeita, caralho Ai, DJ Freitas Que magrinho gostosinho, hein É o caonjito Ela subiu o morro junto com as amigas dela De bronze, de fitinha, entre brincos e vinhela Convoquei ela pra treta e ela abraçou a ideia Que mina safada, vou tacar balinha nela Ela bebeu, foi no meu copo e tinha uma bala no fundo Essa piraia já tá embraçada, descenta pra todo mundo Ela bebeu, foi no meu copo, foi no meu copo, foi no meu foda Essa piraia já tá embraçada, essa piraia já tá embraçada Ela bebeu, foi no meu copo e tinha uma bala no fundo Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha, porra Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Tá sabotada Tá sabotada Vai caralho, porra Sabotaram meu copo, fudeu Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Tá sabotada Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada Eite, bincos e biela Convoquei ela pra treta e ela abraçou a ideia Que mina safada vou tacar balinha nela Só vou dar no meu golpe, fudeu Ela bebeu, foi no meu copo e tinha uma bala no fundo Essa pireia já tá embrassada Deixa entrar pra todo mundo Ela bebeu, foi no meu copo, foi no meu copo Essa pireia já tá embrassada Essa pireia já tá embrassada Já vou dar no meu golpe, fudeu Me tacaram valinha Só vou dar no meu golpe, fudeu Me tacaram valinha, porra Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Tá sabotado meu copo, tá sabotado meu copo, tá sabotado meu copo, fudeu Me tacaram valinha, tá sabotada, 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 aí a culpa não foi minha não, aí DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Eu não sei, eu não sei o que aconteceu A flecha no bicho Acertando tudo Respeita caralho Vai caralho porra